E aí pessoal, beleza? Colus de volta aqui com vocês para mais um episódio da nossa série de The Witcher 1. Então vamos lá galera continuar aqui a nossa gameplay. E pessoal é o seguinte, como eu disse para vocês no vídeo passado, eu procurei o licor do coveiro aqui no offline mesmo. E eu procurei bastante, bastante e acabei não encontrando nada. Eu conversei praticamente com todos os NPCs da cidade e eu não encontrei esse maldito licor. Só que, vamos lá, eu encontrei aqui uma luz no final do túnel, que é o seguinte, tá vendo o coveiro aqui? Ele tá bem parado na nossa frente. E se a gente conversar com ele agora, a gente vai conseguir outra forma para entrar no cemitério. Vamos lá, vou conversar com ele aqui para vocês verem direitinho. O que você precisa? Você parece que conhece muito sobre as mortes na cidade. Ever help with investigações? Às vezes eu informo Raymond sobre os mais interessantes mortos. Eu não confio Raymond. Ele está escondendo algo. Raymond? Você não encontraria um homem mais lojante. Ele parece que está lutando com esse caso. Eu deveria ajudar. Você me deixou dentro do cemitério? Cidade autoridade proibitou isso. Como eu posso mudar sua mente? Eu precisaria de permissão do Capitão Mice. Não tem outra forma de te assustar. Eu, na verdade, tenho uma taxa terrível com o Taller. Acontece essas taxas, o cemitério é o seu. Adeus. Então é isso aí, galera. Beleza, ó. A garantidão do coveiro. Então a gente tem que ir lá conversar com o Taller, né? Ou Taller. Que é aquele camarada que a gente chegou a conversar com ele. Deixa eu ver aqui onde fica a casa dele. Aqui, ó. Taller, o receptor. Então, vamos lá conversar com ele. E eu já li nos comentários do vídeo passado que também tem gente perdida nessa missão. Então já aproveita aí e dá uma olhada que também dá pra fazer por esse método. Olha ali, os caras saindo do nada ali. Ué, cadê a casa dele? Nossa, bugado. Tava aberto a porta e não apareceu o nome da casa. Mas beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá. Cadê ele? Esse cara sempre tá dormindo, velho. Toda vez que a gente vem aqui na casa dele, ele tá tirando uma soneca. Então, o que vai ser? Estamos fazendo um negócio de pôr-se? Você pode me levar dentro do cemitério? Eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu não me sinto como é. Como eu posso te convidar? Essa investigação está ficando cansada. Prove-me inocente. Eu vou te encontrar depois. Será que vai atualizar a missão ou não? Ué, peraí. O Taylor não tá muito afim de... Então, como é que vai ser? Estamos fazendo um negócio de pôr-se? Você ganha? O Manab é um grande jogador de poker. Por quê? Quer jogar? Não me faça rir. Você é um amador de pôr-se. Faça uma prática antes de me preocupar. Bom... Parece que esse cara realmente não vai ajudar não, né? Vamos ver aqui. Deixa eu conversar com ele de novo. Prove-me inocência. Beleza, mas a missão... Tipo, não atualizou nada como a gente vai conseguir provar a inocência desse cara. Ah, a gente resolve um mistério e cai em outro. Esse é o problema desse jogo, cara. Realmente tem que ser o Sherlock Holmes pra jogar isso. Porque é complicado, cara. Toda hora tem que ficar investigando coisa, descobrindo coisa. É foda. Vamos ver se o jarrineiro tem alguma coisa pra nós. Olhe como eles crescem. Deuspeito. E esse é o problema de The Witcher 1, né, galera? Você fica muitas vezes perdido, cara. Porque o jogo não te dá um malu, sabe? Ele fala, ó, filhão. Você tem que conversar com o guarda lá e... Tipo, não especifica qual é o guarda. Ou como que você vai conseguir... Nossa, eu tô meio... Doidão, hein? Tô errando o caminho. Ou como que você vai conseguir conversar com o guarda, né? É foda isso, velho. Eu acho legal porque você tem que investigar as coisas e tal. Aqui fica cansativo, entendeu? Toda vez você sai de um mistério, cai em outro. Coisa fica meio chata. Engraçado que eu vou ver. Esses homens pobres, todos têm a mesma fisionomia. Tá, vamos ver se o... Segue Freed aqui e arruma pra nós. Puts, mano. O cara é nosso brother aí, ó. Achei que ele podia arrumar essa parada. O problema é que não é cavaleiro, é guarda. Aqui, ó, guarda da cidade. Empregado da ordem. Vamos ver com esse cara aqui. Nada também. Vamos ver se tem algum guarda aqui dentro. Ó, o Covírio tá aqui. Deixa eu conversar com ele. Ver se tem alguma nova opção de diálogo. Vamos ver. O que você precisa? Eu quero entrar dentro do cemitério. As autoridades de cidade são prohibidas. Como eu posso mudar você? Eu preciso do Capitão. Não é outra maneira de te assustar. Na verdade, eu tenho uma terrível dívida. Obrigado. O Capitão Maze, né, velho? O Capitão... É o Vicent Maze, né? Vamos tentar lá conversar com ele, então, ué. Não tem outra... Não vejo outra solução. Porque esses guardinhas aqui, cara, eles não vão conversar com a gente. Nem tem opção de diálogo com esses caras, ó. Tá vendo? Eu clico aqui e eles falam alguma frase e já era. Vamos ver esses caras aqui. O inferno de fogo, nós damos nossas vidas a você. Também nada. Agora, se o jogo se referir ao Vicent Maze como guarda... E eu vou ficar muito puto. Porque poderia colocar na legenda, né, da missão. Fale com o Vicent Maze. Sei lá, convença o Vicent Maze a... A liberar o coveiro. Vamos ver se é isso, né? Tô apostando que sim. Esse guarda... Não adianta nem a gente falar aqui, ó. Ele fica... Tudo rude. Olha que a gente já subornou esse maluco, hein. Gastei uma grana preta pra entrar nesse hospital maldito. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Guarda da cidade... Aqui. Deixa eu ver. O que é isso, Witcher? Cacete. Óbvio que esse cara me ia ajudar, né, velho? Vamos ver. Você nunca faz autopsias? O que por? Esse cara me lembra personagem de Game of Thrones, galera. Eu não sei porquê. Ele tem um ar de... Sabe? Aquele maluco... Meio falso. Eu sei que nós precisamos de um witcher para matar o bicho do bicho, mas o butchera... O que é o problema? Eu sei quem você é. Os guardas de cidade estão assistindo você. Eu ouço que nenhum humano está sendo matado nesse... Você não seria o primeiro a saber. Witty? O que você quer? Merda, eu achei que esse cara poderia ajudar a gente. Vamos ver esse aqui. Nada também. Galera, cara, tá foda, hein? O que? Tá foda. A gente já falou com ele disso aqui, cara. Bom, esse maluco não vai ajudar, óbvio. Eu vou tentar conversar com outro camarada que fica aqui na masmorra. Vamos ver. Mas eu acho difícil, hein? Bom, vamos lá. Nossa, ele tá doidão ainda? E agora, galera? Qual guarda irá nos ajudar? Não tenho ideia, cara. Não tenho ideia. Comandante da guarda da cidade. Vai, cara. Fala com a gente. Ah, que merda, velho. Pô, comandante da guarda da cidade, entendeu? O cara tem que dialogar com a gente, poxa. Caramba, deixa eu ler essa missão de novo. Não é possível. Preciso de uma autorização para entrar no cemitério. Taylor ou os guardas da cidade podem me arranjar uma. Ah, cara. Esse Taylor disse pra gente provar a inocência dele. Só que pra gente provar a inocência dele, a gente tem que achar os outros suspeitos. E todos os outros suspeitos, tá? Que irei reabrir o caso sem encontrar novas evidências. Tá complicado, hein, galera. Vou te falar. O que eu faço agora, cara? Esse licor, galera, eu já desisti de encontrar, sério. É, não tem como. Porque, pelo que eu entendi, ambas as missões aqui vão levar ao final dessa missão, entendeu? A gente vai conseguir entrar no cemitério. Só que o problema é que as duas são complicadas pra conseguir, entendeu? Eu não consegui arrumar esse licor de forma alguma. E agora eu jogo trola falando pra gente falar com o guarda da cidade. Vou tentar conversar com aqueles caras lá da frente. Já que nem o nosso brother lá da... É... O comandante lá arrumou nada. Esses caras aqui também não vão arrumar nada, não. Vamos ver. Dá nem pra falar com eles, velho. Bom, vamos continuar aqui a busca, né? Como eu disse no vídeo passado, galera, eu gosto de encontrar as coisas. Por mais que demore mais, seja mais complicado, eu gosto de encontrar, entendeu? Por isso que eu não fico olhando em detonado o vídeo, nada. Eu gosto de encontrar. O cara é ferreiro, velho. Pessoal, vocês estão vendo, cara. Eu conversei com todos já. Nenhum deles... Nenhum deles tem algum tipo de diálogo diferente. Nada. Estão todos iguais. Olha aí. Nenhum deles abre diálogo conosco. Todos falam uma frase e já era. Vou continuar procurando aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo encontrar. Pessoal, eu tô fácil, acho que é quase uma hora procurando uma solução, né? Para que o Vincent Maze ou o Taylor lá sejam provados inocentes. Só que, cara, parece que não rola. Eu acho que é o seguinte. Como eu fiz escolhas durante a jogatina durante esse capítulo e não bateram com os personagens, eu não vou ter a opção de provar que eles são inocentes agora. Eu acho que é isso, cara. Porque realmente não faz nenhum tipo de sentido a missão não ter continuidade. Então eu vou fazer uma missão secundária aqui do fantasma. E ver se eu consigo depois liberar mais alguma coisa, galera. Porque, sério, eu procurei demais. Demais mesmo. Eu acho que o único jeito vai ser encontrar esse maldito licor do anão. Só que não é aonde vamos encontrar isso, né? Enfim, vamos lá. Opa, errei. Nossa, faz tanto tempo pelo combate aqui que vai ser difícil, velho. O fantasma do cara já tá ali, ó. Vou botar aqui rápido pra quê? Aí. Apesar que o nosso dano tá um lixo, né, velho? Será que ele puxou a espada certa, cara? Eu tenho um medo. Fico direto, ele puxa a espada errada. Vai, bate. Ó o fantasma. Ele tá ajudando a gente, é impressão minha. Dá nada. Vamos, vamos, vamos. Ele é mais fraco que o Gul, velho. Sério. Bom, quem sabe ajudando os caras aqui a gente não consegue aí um tipo de ajuda, né? Pra provar que a galera é inocente. Vamos ver. Vai, filhão. Nossa, mas esse aqui, velho, que espectro feio, hein? Que evolução pra The Witcher 3, hein, galera? Fala sério. Olha isso. Bom, fala com nós, cara. De boa, valeu. Temos um ectoplasma, é isso? Tá, deixa eu ver aqui. Aonde a gente tem que encontrar a mulherzinha pra pegar a nossa grana. Ah, eu lembro que era num horário específico. Eu acho que é tipo meio-dia que tem que encontrar ela aqui. Então vamos ter que voltar de novo na casa do detetive, meditar e depois voltar aqui. Isso é uma chatice nesse jogo, já cansei de falar isso aqui na série. Cansa muito você só conseguir meditar em locais que tem uma fogueira ou locais que você pode dormir. E aí, nossa, isso realmente é foda, cara. Por que simplesmente não coloca ele pra meditar? Igual ele medita em The Witcher 3, senta aí e medita em qualquer lugar, né? É o maior trabalho isso, cara. Tendo em vista que na maioria das vezes, você tem que pagar pra dormir em algum lugar. Então, você gasta dinheiro, entendeu? Cadê o nosso brother? Tá lá em cima? Esse cara que fez, gente, começar essa missão da autópsia, né? E até agora, é nada, né? De solução. Bom, pelo menos é o que eu penso, galera. Que não vai ter como a gente fazer isso agora. Porque, sério. Eu falo com propriedade porque eu procurei muito, 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 cara. Não é possível que tenha alguma coisa aqui que seja, né? Se tiver, por favor, comenta aí embaixo. Sério. Porque parece não ter. Eu sei que vocês vão me ajudar, né? Sempre que eu preciso aí, vocês estão tirando minhas dúvidas. No próprio vídeo passado da Shane, onde eu não conseguia falar com ela, a galera foi lá e me deu a dica de onde encontrá-lo, o horário certinho. Então, espero que vocês, dessa vez, me ajudem também a encontrar esse maldito licor ou uma solução para conseguir provar a inocência de ambos, né? De ambos, não. De um ou de outro. Tá, cadê a mulher, velho? Tá ali, ó. Paga nós aí, filha. Passa a grana. Eu falo com seu marido. Você tem provas? Você não mencionou provas. Eu quero meu dinheiro. Passa a grana, filhona. É isso aí. Passa a grana. Vou tentar dar alguma coisa para esse maluco aqui, velho. Não tenho licor, mas, mano... Se liga, tio. Essa cerveja é da boa, vai. Filha da mãe, cara. Pô, que velho chato, enjoado. Fazer uma poção de veneno para dar para esse maldito. Porque, olha... Tá foda. A gente pegou um nível. Será que dessa vez dá para liberar aquela habilidade do herbalista? Para pegar... Aquelas plantas necessárias para completar a missão da Shane? Bom... Então, galera... Eu sei que o vídeo ficou curto, tá? Realmente... Ele ficou curto para vocês, mas faz muito tempo que eu estou aqui procurando soluções para esses mistérios, né? Que o jogo nos propõe. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou... Dar mais uma vasculhada aqui em off. Ou eu vou esperar alguém... Algum de vocês aí que zerou o jogo me tirar a dúvida. Porque, pessoal, sério... Eu não estou encontrando. Estou procurando muito, muito, muito e nada. E eu não quero recorrer a... A detonados para zerar o jogo. Por mais que sejam vocês me dando dica, é mais legal, entendeu? Vocês interagem mais na série. Mas, então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu sei que foi um vídeo curto e não foi um vídeo tão emocionante, né? Porque, realmente, o jogo não está com uma emoção tão forte, né? Estamos sempre que ficar investigando, investigando. Já está até um pouco cansando isso, né? Estamos muito Sherlock Holmes. Eu quero mais ação no jogo. Vamos ver se vai melhorar nos próximos capítulos. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se você souber como sair dessas missões, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor. Que isso vai me ajudar muito mesmo, certo? Então, é isso aí, galera. Se você gostou, clique no gostei. Adicione esse vídeo aqui aos favoritos. E se você gostou e não está aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e sia!